Notícia, a Polícia Rodoviária Estadual está atenta aos movimentos nas rodovias de todo o Paraná. Alguns números já são conhecidos. O repórter Jovan Petri tem mais informações. Aliás, rapaz do céu, que eu vi de Polícia Rodoviária Federal, indo lá pra Porto Rico nesse final de semana, ô Jack Chan. Não é brincadeira não, a gente é polícia pra tudo quanto é lado. Boa tarde, Jovan. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. A Polícia Rodoviária Estadual, através do 4º Batalhão, divulgou números parciais da operação de carnaval. Segundo a PRE, foram seis acidentes com 12 feridos e duas mortes. Uma pessoa atropelada. Este atropelamento aconteceu na PR-482 entre Nova Olímpia e Maria Helena. Um homem de 45 anos andava na pista e foi atropelado por um carro. O motorista deste carro fugiu do local. A polícia ainda está atrás de quem foi o causador desta morte. Outro acidente com morte aconteceu na PR-468 entre o Moarama e Mariluz. A condutora de um Honda Civic perdeu o controle na rodovia e bateu em um Senik. A criança que estava dentro deste Civic de cinco anos morreu. Os demais feridos destes dois carros foram encaminhados para hospitais de Campo Mourão e também o Moarama. Então este é o número parcial de acidentes com feridos e mortes aqui na nossa região.